Estamos ao lado do novo presidente do ASA, o vereador Moisés Machado, que já tem uma experiência e conhece muito bem o que precisa e o que fazer nesse novo tempo no ASA. Nova geração, nova era e o senhor de volta. Agora já tem treinador, já começam a chegar os primeiros jogadores. Quais são as metas nesse momento, presidente? Nesse momento a gente está arrumando a casa, levantando todos os problemas que existem, vendo a parte jurídica como é que está, vendo a parte administrativa e também paralelizando já o trabalho de contratações. Já contratamos o técnico, que é o Alain Dott, contratamos também o Alisson Dantas e formamos a nossa comissão técnica. E mediante essa formação da comissão técnica, estamos discutindo nomes de jogadores para que a gente possa formar o elenco do Alvinegro para 2019. O senhor sempre defendeu a base da casa, atletas regionais e isso vai ser uma força na sua gestão? Está mais que provado que quando a gente faz uma base sólida, a gente cresce, o time cresce. A gente tem perdido esse foco aí com a base. Mas graças a Deus, esse ano agora, na gestão do Nelson Filho, do Ives, do Leão, a gente está conseguindo resgatar essa base. E vou dar continuidade a esse trabalho da base para que a gente possa se fortalecer no futuro. Eu acredito muito na base, mas para a competição de 2019 a gente precisa juntar a base com jogadores intermediários e outros jogadores que vieram para nos ajudar bastante e poder fazer um time competitivo. Já temos dois nomes já de atletas. A gente já anunciou, inclusive, o nome dos atletas aqui da casa, que é o nosso holandical e o zagueiro André Nunes. Eles são jogadores aqui da casa, formados aqui na base e que é querido pela torcida. E a gente fez questão de os primeiros a serem contratados foram esses dois jogadores. A novidade é exatamente o marketing que muda tudo agora na sua gestão, a questão de sócio-torcedor. O asa se responsabilizará por toda essa questão da gestão, de organizar essa chegada de recursos e campanhas. É verdade. A gente tinha aí a Dataclick, que era uma empresa que ficou cuidando por cerca de dois anos da gestão do marketing na questão do sócio-torcedor. E a gente decidiu já em reunião que a gente vai resgatar para o próprio asa e formar uma equipe para fazer esse trabalho dos sócios-torcedores e também fazer um trabalho mais audacioso com relação ao marketing. E quero dar notícia em primeira mão. Eu vi você falando com o presidente Moisés. A licitação do asa foi concluída hoje. Já tem empresa vencedora, só espera cinco dias para ver se não há contestação. Nós estamos dando a hora de serviço do novo estádio do asa de Arapiraca.